Pelo amor de Deus Que golaço Golaço Busca lá na gaveta Os amigos tomou de 3 do Cuiabá É o Veiga Hey como vocês estão? Bem vindos ao Osmar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube E hoje eu vou mostrar as melhores Reações dos rivais Tentando secar o Palmeiras Agora contra Cuiabá Mas... É o monstro Continua ganhando E desta vez foi do Cuiabá Mas uma vítima agora Cuiabá e... Palmeiras está chegando Botafogo empatou o jogo Palmeiras ganhou Então tá difícil Esse time vai brigar até o fim Deixaremos os vídeos originais na descrição Para que você acompanhe todos os seus canais Que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados aos topes demais E já sabem deixa seu like E inscrevam-se no nosso canal Vamos diretamente ao convite Vamos lá Salve rapaziada Bora pro jogo Palmeiras e Cuiabá Que acabou de terminar aí São Paulo e Botafogo Ficou no 0x0 Que chato Ninguém conseguiu fazer gol Agora tenta secar o Palmeiras Agora que hoje tem gol do David Pra cima do Palmeiras Hoje tem gol do homem O homem gosta de marcar gol contra o Palmeiras Meu palpite aí é 1x0 O Cuiabá tá acima do Palmeiras Deixa o like aí no canal Se inscreve é nóis Tamo junto Mais tarde Mais tarde teve o Corinthians Bora tentar secar o Palmeiras É o Palmeiras já chegando Cruzou na área Acabou a secada mano E tomou o amarelo também né Quem cruzou essa bola pelo Norã? Foi Pelo amor de Deus Tá de brincadeira deixar fazer um cruzamento desse Rafael liga sozinho mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha Sozinho Rafael liga cabeceou Chutou a bandeirinha e levou o cartão amarelo 1x0 o Palmeiras Meu Deus Cuiabá é meu Deus Palmeiras seja de rios Rolaço Tá louco Caraca É? É um campeão de esse gol mano Rolaço 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 Na cabeça do Veiga Agora no placar do react Do Vitão Você vê aí Cuiabá Zero Palmeiras Tem a sua Cuiabá é freguês do Palmeiras Mesmo lá na Arena Pantanal, meu irmão Que golaço Richard Rios, meu irmão Bom demais Foi, foi o golaço Richard Rios faz o segundo O Palmeiras vai ser o time Que vai imitar o título Até o fim contra o Botafogo, né, meu irmão Olha que golaço Que felicidade, meu irmão Quanto feio da porra, velho Boaço, velho Quem foi que fez esse Ouro boi Que o venta bola Olha o veio, ó É um assarado Pela comemoração Diz, né Quem foi? Nossa, quantos filhos Mano, vocês não estão preparados para ter essa conversa Mas o Luan Para sair jogando Com a bola nos pés Para cruzar Ele é melhor do que o Gustavo Rom Do que o Luiz, mano Vocês não estão preparados para ter essa conversa Não estamos preparados, né Passaram a Luan Boaço da porra, mano Que caporra, mano Meu Deus do céu, velho Caixa, hein, mano Caixa Olha o que o Gustavo Rom Porra, velho A Chaia, mano A contratação dele também, né, mano Que golaço, mano Mano, que gola Mano, é difícil demais, mano Mano, difícil Para quem joga bola, sabe Mano, é muito difícil É Eu tinha visto que tem gol, né Que isso, velho Ai, é foda Gol do Palmeiras Ai, já era Pelo amor de Deus Cara, o que o Luan fez, cara O Luan Tirou pra merda E falando que a barra Porra, mano O goleiro foi tentar Saiu o Luan Perfeito, mano Jogada de lateral Como você reforço lateral Ele antecipa Mata a parrola No peito Deixa o cara pra merda E uma balançada O cara vai embora Porra, cara tem fanguia Ai, o cruzamento E o Veiga Que nem é tão alto assim Chegou ali Pra finalizar Por categoria, mano Capestiu sem chance Para o palco Por todos os ângulos Pra você curtir E o Veiga faz 1x0 Abre o placar Na arena Pantanal Meus amigos É, não pode dar mole Velho Deu mole Logo na saída De jogo Flamengo não Flamengo tomou 3 do Cui Agora Lá Que isso Meu Deus do céu Que porra é essa Se fudeu Natalite Caraca Mano, que golaço, velho Que golaço Tô até que paralisado Tá vendo Marco Tá vendo Olha o homem Que você mandou embora Olha o homem Que você mandou embora De graça Praticamente Cama Richard Hills Aí Vida com você Vai Richard Hills Agora que veio Porra Cacítica Que isso Foi a porrada De pensar que o Flamengo Tomou de 3 gols Isso aí Isso aí Quem mais Seleção Ninguém acredita Ninguém acredita Joga bem Olá Vou colocar os 4 segundos no gol Que não pegaram essa bola Não Vou lá Eu achei que o gol Já ia ser aí O cara ia pegar de primeira vez Ele não pegou E aí o que ele pegou A primeira No mês passado Aqui No mês passado Ele perdeu Ele pediu Manda ajeitada Manda no jeito E foi no jeito Foi Você aprendiu Vai então Tau Tau Sorriso Tau Você errou Lá Tchou Tau Tau São Paulinho Louco Tau 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 Começou aqui Mãe Tau Agora de cadeiro Que anda aparecendo É o gato Nocru Tau 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 Olha o negócio Olha o do Veiga, né É com o Samento também Tá, ó, tá Se o Luciano tivesse feito aquilo lá naqueles São Paulo e Corinthians e Itaquero, chutado, bandeirinha, provocado a torcida do Corinthians, nada disso, não tinha acontecido nada Tava tudo normal, tudo na verdade, comemorando, tudo culpa do Luciano Já não deixa, né Não sei, não sei se estragou com a comemoração do homem Puta cara Tinha noleza O único time que 100% Olha o golaço, cara Que golaço do Palmeiras, rapaz Tá louco Que golaço do Palmeiras Tá louco Pelo amor de Deus, Richard Rios, olha o golaço do Palmeiras, cara Tá louco Que golaço Lindo de ver, né Bolaço É bom É bom ganhar jogo Porque aí, ó, os caras conseguem Olha o golaço do Richard Rios Tá louco Tá louco, é isso, mano Que golaço Segundo gol do Palmeiras Mas também apareceu o homem da seleção velhinha, né E o homem também, que não é zagueiro, é centroavante, criador, que é o Luan Tá errado na posição e pode trocar já, né Sim, já tem que trocar esse cara, mano É muito assarado Um dia pode assarado, mas tem qualidade É, um dia é Pelé e outro dia é Luan É assim, né Mas parabéns, parabéns para o Verdau, mas uma vitória, um timaço, um timaço forte que quando já embala, consegue vitórias, 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 é difícil de parar O Palmeiras é um monstro Uma máquina verde, mano Precisamente no momento certo, porque agora já tem pela frente libertadores, decisão já no Brasileirão, segundo turno, é importante estar Muito regular E muito regular também, né É verdade, mas o Palmeiras acostuma a todo mundo a ver isso deles, né É isso, gente, parabéns Um monstro, mas uma vitória para vocês E tem que comemorar, é isso E em cima do Cuiabá, do Davison, né Que estava ganhando muitos jogos, só perdeu os últimos jogos aí contra o Atlético Paranense e contra a Palmeiras E é isso, gente Até na próxima reação, já sabem, deixa seu like, inscreva-se lá no seu canal, se não mais a dizer, tá fazendo muito calor, mano Eu não posso nem parar já por isso, mano